No Rio de Janeiro, 11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, 14 de março de 2019. E hoje é o Dia Nacional dos Animais. E nesse mesmo dia, em 2018, há um ano, desencarnava o físico, teórico e cosmólogo britânico Stephen Hawking. E estes são os destaques desta quinta-feira. Manchete. Rodrigo Neves pode reassumir a Prefeitura de Niterói ainda nesta quinta-feira. Secretário de Fazenda do Rio de Janeiro descarta a possibilidade de atraso no pagamento de salários. Estudo mostra que apenas cinco estados brasileiros devem colocar metade das crianças em creche até 2024. Senado aprova a multa para a empresa que paga salário diferente para a mulher. Parlamentários britânicos rejeitam a saída da União Europeia sem acordo. Viena é eleita a cidade com melhor qualidade de vida pelo décimo ano consecutivo. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A cidade de Petrópolis estuda alternativas para a substituição das charretes contra ação animal que fazem passeios turísticos na cidade. O objetivo é encontrar soluções para garantir a requalificação dos charreteiros e também proporcionar o bem-estar dos animais. Depois que plebiscito, realizado no ano passado, decidiu pela interrupção do serviço. Atualmente, são feitas reuniões periódicas com representantes de todos os setores envolvidos. A ação visa a criação de cronograma de ações para o fim do serviço. Dentre as iniciativas está o cadastramento dos charreteiros na Secretaria de Assistência Social. O Instituto Estadual do Ambiente multou em R$ 7 milhões a Transpetro pelo vazamento de petróleo de um duto localizado em Magé. O derramamento aconteceu no dia 8 de dezembro do ano passado. O vazamento de 60 mil litros de óleo aconteceu perto do curso do Rio Estrela e chegou à Baía de Guanabara. Na ocasião, biólogos alertaram para o impacto do vazamento nos manguezais e a morte de animais da região. Em nota, a Transpetro disse que foi notificada da multa e vai adotar as providências cabíveis. A companhia ressalta que foi vítima de furto de combustível, colabora com as investigações e preza pela segurança das pessoas, do meio ambiente e das operações. O governo do Rio de Janeiro entregou 72 bolsas a pesquisadores do Museu Nacional, atingido por um incêndio em setembro do ano passado. De acordo com o governo do Estado, as outorgas vão contribuir para a retomada de pesquisas realizadas pela instituição. O edital Apoio Emergencial ao Museu Nacional 2018 prevê um valor mensal de R$ 3 mil para cada um dos contemplados. A pesquisadora do Museu Nacional, Marcela Laura Freire, informou que muitos dos projetos contemplados focam na reconstrução da coleção científica que foram perdidas no incêndio. Atualmente, o Museu Nacional possui nove cursos de pós-graduação. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, deixou a prisão na tarde desta quarta-feira e vai poder reassumir o cargo ainda nesta quinta. Neves deixou o complexo penitenciário de Jericenó, em Bangu, na zona oeste do Rio, acompanhado da esposa às cinco e meia da tarde. O prefeito e outras quatro pessoas foram presas durante a Operação Alameda, um desdobramento da Lava Jato no Rio, no dia 10 de dezembro do ano passado. Na ocasião, investigadores afirmaram que Rodrigo Neves recebeu R$ 10 milhões de reembolso da gratuidade de ônibus do município. E a prisão foi revogada na última terça-feira. O secretário de Fazenda do Rio de Janeiro, Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, afirmou que o caixa do governo segue apertado, mas com condições de honrar os gastos obrigatórios, pelo menos até o fim do ano. Entre 2016 e 2018, servidores do governo do Rio sofreram com constantes atrasos e parcelamentos dos salários. Os arrestos judiciais das contas do Estado para o pagamento de dívidas foram os principais responsáveis pelo quadro, que só se estabilizou após a aprovação do regime de recuperação fiscal. Para manter a situação sob controle, o governo aposta na prorrogação do regime de recuperação fiscal, no corte de gastos e no aumento da arrecadação tributária, sem elevar os impostos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? A Areninha Carioca Renato Russo, na Ilha do Governador, oferece lições de violão. A aula acontece das 7 da noite às 9 e custa 30 reais. Também no mesmo dia e horário, acontece a oficina Grupo Se Liga. O workshop tem como objetivo estimular o debate através da criação de espetáculos alternativos. A Areninha Carioca Renato Russo fica no... A Areninha Carioca fica no Espaço Renato Russo, Parque Poeta Manuel Bandeira, no Cocotá, na Ilha do Governador. As aulas têm o custo de 20 reais mensais. A classificação é de 12 anos. Estreia amanhã no Teatro Riachuelo, o musical Merlin e Arthur, um sonho de liberdade. O espetáculo conta com músicas de Halseixas e vão ser utilizados pela primeira vez no teatro musical, as linguagens do teatro, cinema e design. A história se passa na cidade de Camelot e é contada em duas fases, com um elenco se dividido na interpretação de papéis mais jovens e nos demais recentes. O amor e a busca pela liberdade são os temas centrais desse musical, que conta a história de Arthur, Merlin e Lancelot, além da famosa formação da Távola Redonda. O ingresso custa a partir de 50 reais. O Teatro Riachuelo fica na Rua Passeio, número 38, no centro, no Rio. E para fechar, o Cultura e Lazer de hoje estreia nos cinemas o filme O Parque dos Sonhos. O longa conta a história de Jun, uma jovem otimista e sonhadora que encontra escondido na floresta um parque de diversões chamado Worldland, que é cheio de passeios e animais que falam. O único problema é que o parque está confuso e desorganizado. A menina logo descobre que o parque é fruto da imaginação dela e que é a única que pode tornar o lugar mágico de novo. A classificação indicativa é livre. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói tem céu parcialmente nublado. A umidade relativa anuária é de 84%. E para amanhã, a previsão é de céu nublado. Agora, na Ilha do Governador, 34 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais A Câmara dos Deputados instalou nesta quarta-feira a Comissão de Constituição e Justiça. O colegiado é considerado o mais importante da Casa e terá, entre vários outros temas, a prerrogativa de iniciar a tramitação da proposta de reforma da Previdência Social. A comissão será presidida pelo deputado Felipe Franciscini, do PSL, e vai analisar se a proposta de reforma encaminhada pelo governo federal está de acordo com a Constituição. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, o texto precisa ser aprovado em dois turnos por 308 deputados. A estimativa do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, é que o texto seja votado na CCJ nos dias 27 e 28 deste mês. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decretou a prisão de 11 funcionários da Vale e dois da empresa terceirizada TUV Sud. Eles são investigados no processo que apura responsabilidades pelo rompimento da barragem em Brumadinho. A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça negou, por unanimidade, um habeas corpus em favor dos funcionários. Com a decisão, os 13 vão ter de cumprir a prisão temporária decretada pelo juiz da comarca de Brumadinho, Rodrigo Heleno Chaves. Conforme nota do tribunal, os funcionários da Vale são investigados por envolvimento no rompimento da barragem. Os engenheiros da TUV Sud atestaram a estabilidade da barragem. O Ministério Público de Contas entrou com um pedido de medida cautelar para suspender o leilão da Ferrovia Norte-Sul. O procurador Júlio Marcelo de Oliveira argumenta que o edital do leilão previsto para ocorrer no dia 28 de março estaria direcionado para atender aos interesses de concessionários que já atuam em outros trechos ferroviários. O procurador também argumenta que faltam estudos que justifiquem um modelo centralizado de operação previsto para a subconcessão da Ferrovia Norte-Sul-Tramo Central, inclusive com a falta de regras para direito de passagem. As empresas e o governo negam qualquer tipo de favorecimento. Somente 5 das 27 unidades da federação vão conseguir colocar ao menos metade das crianças de até 3 anos em creches até 2024. É o que indica um relatório produzido pelo Instituto Ayrton Senna. Segundo a projeção, apenas São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Tocantins devem superar os índices estabelecidos pelo plano. Além desses estados, Ceará e Rondônia devem ao menos chegar na média brasileira. Garantir vagas em creche para pelo menos 50% das crianças é uma das metas do Plano Nacional de Educação aprovado pelo Congresso Nacional em 2014. E o documento estipula objetivos para a educação a serem alcançados pelo país em 10 anos. No entanto, até mesmo as metas intermediárias têm sido desrespeitadas. O plenário do Senado aprovou o projeto de lei que endurece a cobrança sobre empregadores que não pagam salários iguais para homens e mulheres. O texto pretende assegurar o que estabelece a consolidação das leis do trabalho, que prevê salário igual para homens e mulheres na mesma função e na mesma atividade. De acordo com o projeto de autoria do senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, cada caso vai precisar ser apurado em ação judicial e, se constatar da ilegalidade, a empresa será punida com a aplicação de multa em favor da funcionária prejudicada. O valor deverá corresponder ao dobro da diferença salarial verificada mês a mês. E a proposta segue para a análise da Câmara dos Deputados. No Rio de Janeiro, 11 horas 37 minutos. Olá, Jennifer Dutra. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje, Jennifer? Olá, Claudio Soares. Escolas do mundo todo podem participar de um experimento para medir o raio da Terra. Isso mesmo. A astrônoma brasileira Patrícia Spinelli, em conjunto com estudantes de várias partes do mundo, quer reproduzir a experiência de medição do raio da Terra, feita há 2.200 anos pelo grego Eratóstenes. Eratóstenes fez o seu experimento com apenas uma vara e a luz do sol, o que será reproduzido no dia 21 de março por alunos de diversas escolas. As instituições de ensino já podem se inscrever para participar. Basta fazer um cadastro online no site www.eratóstenes.ea.gr e aguardar as instruções por e-mail. E uma nave da NASA encontrou moléculas de água em movimento na Lua. Agora, os pesquisadores acreditam ter achado uma fonte de água mais sustentável do que se acreditava até o momento. Esses resultados ajudam a entender o ciclo da água lunar e vão ajudar também a aprender sobre a acessibilidade da água que pode ser usada por humanos em futuras missões à Lua. Agora falando de tecnologia, as fake news fazem parte de um grupo de práticas de diversas redes sociais que as diversas redes sociais procuram combater. E como o WhatsApp não é diferente. O aplicativo está desenvolvendo um recurso de busca reversa de imagens, que permite que o usuário possa verificar a veracidade de uma foto através de uma pesquisa no Google. Algo semelhante ao que acontece ao pesquisar por imagens diretamente no site de buscas. O processo foi bastante simplificado para facilitar a verificação. Legal, né? A notícia ruim é que a nova funcionalidade ainda não tem data para ser liberada. Esperamos que seja em breve. E a Prefeitura do Rio de Janeiro lançou o aplicativo Saúde.Rio. A plataforma possibilita que o usuário avalie o serviço prestado pelas clínicas de família e pelos centros municipais de saúde. A iniciativa está dentro do conceito das cidades inteligentes, em que a tecnologia é usada para melhorar o acesso, a transparência e a integração da sociedade com os serviços públicos. O aplicativo Saúde.Rio está disponível no sistema Android e, em breve, também no sistema iOS. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o aplicativo também vai servir para melhorar a gestão desses serviços. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã. Até amanhã, Jennifer Dutra. Até amanhã, Jennifer. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje reina 0,3715%. O dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 13,8205 para a compra e R$ 13,8210 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,3168 para a compra, R$ 4,3189 para a venda. E o valor do salário mínimo, R$ 998. A inflação de fevereiro medida pelo IPC. Índice de preços ao consumidor foi de 0,54% e a Bovespa opera em alta de 1,10%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O Senado dos Estados Unidos aprovou o fim do apoio do governo de Donald Trump às operações militares liberadas pela Arábia Saudita no Iêmen. Por 54 votos contra 46, o texto foi aprovado pelos parlamentares. A iniciativa será enviada agora à Câmara de Representantes, que já aprovou uma iniciativa similar no início do ano. No entanto, a Casa Branca já informou que Trump vai vetar a medida. O texto determina que o governo retire, no prazo de 30 dias, as Forças Armadas Norte-Americana das hostilidades no Iêmen, que não afetem diretamente os Estados Unidos. E apesar da possibilidade de veto presidencial, a aprovação final do texto representaria uma derrota para Trump. O ministro de Comunicação da Venezuela, Jorge Rodrigues, informou que o fornecimento de energia elétrica foi restabelecido em 100%, depois do blackout que afetava quase todo o país, desde quinta-feira passada. Ele também anunciou a retomada das atividades profissionais que estavam suspensas desde sexta-feira. E por meio da emissora estatal, o ministro indicou que, excepcionalmente, as atividades escolares vão continuar suspensas por mais 24 horas. Entretanto, as atividades de todo o setor público e privado vão ser retomadas ainda nessa quinta. O ministro anunciou também a implementação de novos exercícios militares para este final de semana, como uma ação integral para a proteção do povo e dos serviços estratégicos da nação. Rondos de papel higiênico e analgésicos são alguns dos itens que os britânicos começaram a estocar antes de uma possível saída da União Europeia sem acordo. A afirmação foi feita por uma rede varejista nesta quarta-feira ao anunciar um aumento no lucro. O executivo-chefe David Potts disse haver sinais de uma pequena quantidade de armazenamento e que os varejistas estão bem preparados. Aconteça o que acontecer no processo do Brexit. Faltando poucos dias para a desfiliação da União Europeia, o Reino Unido ainda não acertou um pacote de saída, correndo o risco de um Brexit sem acordo que teria resultados caóticos. Ainda sobre esse assunto, os parlamentares britânicos rejeitaram nesta quarta-feira deixar a União Europeia sem um acordo em qualquer cenário. A decisão abre caminho para uma votação sobre o adiamento do Brexit até ao menos o fim de junho. Os parlamentares aprovaram por 321 contra 278 votos uma moção que descarta, sob qualquer circunstância, um potencialmente desordenado Brexit sem acordo. E a proposta foi além da moção planejada pelo governo que salientava que o parlamento não quer deixar o bloco sem um acordo no prazo estabelecido por lei para o Brexit, mas enfatizava que o posicionamento padrão era o de deixar o bloco sem um acordo, a não ser que um tratado fosse aprovado pelo parlamento. A capital austríaca, Viena, alcançou o topo do índice de cidades com melhor qualidade de vida da revista Mercê pelo décimo ano consecutivo. Conhecida pelos turistas por seu passado imperial, palácios dourados e música clássica, a cidade de 1 milhão e 900 mil habitantes também é apelidada de Viena Vermelha, por ter sido dirigida pela esquerda política com serviços públicos baratos e moradias sociais abundantes. Ser de tamanho médio, seguro e relativamente verde são algumas das características que Viena compartilha, com a segunda colocada Zurich, na Suíça, uma cidade muito mais cara, além de ser um importante centro financeiro. Auckland, na Nova Zelândia, Munique, na Alemanha e Vancouver, no Canadá, completam a lista das cinco melhores cidades no ranking. No Rio de Janeiro, 11 horas e 44 minutos. Giro de Repórteres STF inicia julgamento, mas adia decisão sobre possibilidade de justiça eleitoral julgar crimes da Lava Jato. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. O Supremo Tribunal Federal adiou para esta quinta-feira o julgamento sobre a justiça eleitoral conduzir inquéritos de políticos investigados na Operação Lava Jato. A Corte começou a julgar o caso nesta quarta e, por enquanto, o placar tem dois votos favoráveis e um contrário ao envio das acusações para a justiça eleitoral que envolverem simultaneamente Caixa 2 de Campanha e outros crimes comuns como corrupção e lavagem de dinheiro. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio e o ministro Alexandre de Moraes, votaram a favor do envio de todas as acusações para a justiça eleitoral. Já o ministro Edson Fachin, relator dos processos da Lava Jato no STF, votou a favor do fatiamento das investigações. Para ele, a justiça eleitoral deve julgar somente casos envolvendo crime de Caixa 2 de campanhas eleitorais. Outros oito ministros ainda precisam se manifestar para que haja uma decisão da Corte sobre o tema. Reportagem Cíntia Moreira. A adesão automática ao cadastro positivo segue para a votação no plenário do Senado e mais informações com a repórter Juliana Gonçalves. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou nesta quarta-feira os destaques feitos pela Câmara dos Deputados na Lei Complementar do Cadastro Positivo. O serviço é um banco de dados com informações dos pagamentos em dias e de empréstimos quitados das pessoas cadastradas e já existe desde 2011 no país, mas era opcional e teve pouca adesão. Instituições financeiras terão um grande banco de dados de todos os consumidores, pessoas físicas e empresas e vão ter uma espécie de currículo, um histórico financeiro de cada pessoa. O objetivo do projeto é baratear o crédito, já que vai trazer informações que ajudarão a estimar com mais clareza o risco de cada operação. O projeto, aprovado na Câmara e agora na CCJ do Senado, retira a exigência de autorização específica da pessoa para que seu nome seja incluído no cadastro positivo. A inclusão passará a ser automática, mas terá de ser comunicada ao consumidor em até 30 dias. É isso que explica o presidente executivo da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito, Elias Sfer. Com a nova legislação, todos terão seus nomes automaticamente incluídos no primeiro momento, mas a inclusão será comunicada ao consumidor em até 30 dias. Além disso, as informações dos cadastros só podem ser compartilhadas 60 dias após a abertura do cadastro e podem sair no momento que quiser. O consumidor que não quiser ter o seu nome no cadastro poderá pedir a exclusão por telefone ou internet. As instituições financeiras que fizerem mau uso dos dados podem ser acionadas por danos morais e materiais nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Os senadores Alci Lucas acreditam que o projeto é positivo e poderá trazer melhoras, como no caso de diminuir as taxas de juros. A gente precisa prestigiar também aqueles adimplentes, né? Porque hoje você tem toda uma política de inadimplência e que você dá um destaque muito grande na covenda. Você nunca privilegia os bons pagadores. Então o cadastro positivo ele vai fazer, pelo menos é o que a gente espera, que haja uma interferência muito grande na redução do acesso de juros do banco. Porque o cadastro positivo são aquelas pessoas que pagam suas contas em dia, que não têm risco, portanto, que o juro está muito relacionado ao risco do pagamento. Então quando você não tem garantia, quando você tem vulnerabilidade, o cara coloca o juro alto. O texto agora deve se dirigir ao plenário da casa para a votação dos senadores. Se aprovado, ficará a cargo do presidente Jair Bolsonaro a sanção ou não da lei. Reportagem Juliana Gonçalves. Cobrança de taxa de conveniência na venda de ingressos pela internet configura venda casada. E a repórter Cintia Moreira tem mais detalhes. O Superior Tribunal de Justiça considerou ilegal a taxa de conveniência cobrada pelo site ingresso rápido na venda online de entradas para shows e outros eventos. De acordo com o colegiado, a taxa não poderia ser cobrada dos consumidores simplesmente pelo fato de os ingressos estarem no meio virtual, o que configura a venda casada. No mercado, é comum que empresas terceirizadas e especializadas cobrem valores que podem chegar a 15% do valor do ingresso em taxa de conveniência. Proibida pelo artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, a venda casada é caracterizada por vincular a venda de bem ou serviço, a compra de outros itens ou pela imposição de quantidade mínima de produto a ser comprado. A relatora do recurso julgado no STJ, a ministra Nancy Andrigue, explicou que a sentença foi dada no âmbito de uma ação coletiva de consumo e, por isso, tem validade em todo o território nacional. A decisão também estabelece que cada consumidor que se sentir lesado pode requerer judicialmente a taxa paga em compras via internet nos últimos cinco anos. Segundo a sentença, o valor da restituição deve ser acrescido de juros e correção monetária. Reportagem Cíntia Moreira. Produção industrial cai 0,8% em janeiro e resultado é o pior do setor nos últimos quatro meses. Mais detalhes com o repórter Paulo Henrique Gomes. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta quinta-feira que a produção industrial brasileira registrou queda de 0,8% em janeiro, na comparação com dezembro. O índice representa uma queda na indústria, que na comparação entre dezembro e novembro do ano passado, ficou em 0,2%. Esse é o pior resultado desde novembro de 2018, que apresentou redução de 0,1%. Na comparação com janeiro de 2018, foi registrada redução de 2,6%. Essa é a pior taxa para o mês desde 2016. Segundo o gerente de pesquisa industrial mensal do IBGE, André Macedo, 13 dos 26 ramos pesquisados tiveram quedas na produção em janeiro na comparação com dezembro, com destaque para produtos farmoquímicos e farmacêuticos, outros equipamentos de transporte e artigos para viagem e calçados. A produção industrial mostra uma perda de 0,8% na passagem de dezembro de 2018 para a primeira informação de 2019. Lembrando que esse resultado foi precedido de um ligeiro avanço na produção em dezembro, de 0,2%. Portanto, a gente tem um saldo negativo nesses últimos meses para a produção industrial. O que chama mais atenção no mês de dezembro é o fato desse perfil de queda ter se mostrado de uma forma mais espalhada. Entre os destaques positivos do mês, as principais altas foram registradas na produção de bebidas, produtos têxteis e produtos eletrônicos e ópticos. O PIB da indústria no país avançou 0,6% em 2018, após quatro anos de retração. Segundo o Banco Central, a expectativa é de uma alta de 2,8% na produção industrial neste ano e crescimento de 2,28% no PIB em 2019. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. O Flamengo vence e mantém 100% de aproveitamento na Libertadores. E você, como sempre, vai contar tudo pra gente agora. É isso mesmo, Claudio Soares. Bom dia pra você. Bom dia. Bom dia, Vânia. O Flamengo ontem jogou bem contra a LDO, a Liga Deportiva Universitária, com o Maracanã lotado. O Flamengo conseguiu atingir o maior público até o momento da temporada, 58.096 pessoas presentes lá no estádio do jornalista Mário Filho. E o Flamengo venceu a Liga Deportiva Universitária por 3x1 e agora assumiu a ponta do Grupo D da Libertadores com seis pontos, duas vitórias, tem quatro gols marcados, melhor dizendo, e apenas um gol sofrido. É uma boa vantagem que o Flamengo adquiriu, lembrando que esse foi o primeiro de três jogos que o Flamengo vai ter pela frente no Maracanã. Em abril vai ter o jogo contra o Penharol e na semana seguinte contra o São José. Então, mais do que nunca, é importante fazer o dever de casa pra chegar pras duas últimas partidas que acontecem fora do Brasil, o Flamengo já está tranquilo pra avançar pras oitavas de final. Sobre o jogo de ontem, o Flamengo não teve muitas dificuldades. Dominou a LDO durante todo o momento, fez o primeiro gol numa belíssima jogada do Everton Ribeiro. Depois, a equipe equatoriana cresceu diante do Flamengo, conseguiu um pênalti, que foi defendido pelo goleiro Diego Alves no final da primeira etapa. Aquilo ali inflamou a torcida e também os jogadores. No segundo tempo, o Flamengo conseguiu controlar mais a bola. Saiu com naturalidade o segundo gol do Gabriel, o Gabigol. Depois, o Uribe entrou no primeiro toque, fez o terceiro gol. Depois entrou o Trauco e no primeiro toque ele fez o pênalti, que converteu no gol do Christian Borja, terminando o Flamengo 3, LD1. Agora, o Flamengo volta as suas atenções para o Campeonato Estadual, pois no sábado, também no Maracanã, o time do técnico Abel Braga enfrenta o Volta Redonda. Falando em Campeonato Carioca, hoje tem Campeonato Estadual também. O Fluminense vai até Bacachá enfrentar o Boa Vista em partida válida pela quinta rodada, que vai acontecer só na semana que vem, já que o Fluminense tem um jogo pela Sul-Americana contra o Antofagasta, Antofagasta, melhor dizendo, lá no Chile. Para essa partida, o técnico Fernando Diniz vai ter algumas dúvidas. Por exemplo, na lateral direita, o Gilberto vai ter condições, pode ter condições de assumir a posição que era dele. Na zaga, o Digão se treinou separadamente e pode ser que o Léo Santos continue na equipe titular, ao lado do Matheus Ferraz. E lá na frente, o Bruno Silva conseguiu o efeito suspensivo. Então ele vai ter condições também de entrar em campo, aí ele entraria no lugar do Alain. Tudo indica que o Fluminense deve ir com Rodolfo no gol, Gilberto, Léo Santos, Matheus Ferraz e Caio Henrique. Ayrton, Bruno Silva e Paulo Henrique Ganso. E lá na frente, Luciano, Everaldo e Ione González. E hoje que também entra em campo é o Vasco da Gama. Às nove e meia da noite, o time do técnico Alberto Valetim enfrenta o Havaí em São Januário. Esse jogo é válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Primeiro jogo já. Tem o jogo de ida, o jogo de volta vai acontecer lá na ressacada. O time é o mesmo que empatou com o Flamengo no último sábado. Ele vai manter o Bruno César e o Rossi como opções do banco de reservas. Então o Vasco deve ir a campo com o Fernando Miguel no gol. Raul Cáceres, Werley, Leandro Castanho e Danilo Barcelos. Raul, Lucas Mineiro e Thiago Galhardo. E lá na frente, Iago Pikachu, Marrone e Maxi Lopes. Dá tempo de a gente falar da Libertadores novamente, mas envolvendo outros brasileiros. Tivemos ontem a Leanda Vitória do Flamengo. O Internacional foi outra equipe brasileira que confirmou o 100% de aproveitamento ao derrotar a equipe do Alianza Lima do Peru, lá no estádio do Beira Rio, por 2x0, com dois gols do Nico Lopes. Hoje, por exemplo, o Atlético Paranense vai ter um confronto importantíssimo contra o Tolima. O Atlético que nesse momento perdeu na primeira rodada para o próprio Tolima, melhor dizendo. Aliás, só corrigir aqui, o Atlético Paranense vai ter para frente o George Wilserman da Bolívia. O Tolima foi semana passada e o Atlético Paranense... É cada nome diferente. Sim, sim. São coisas que só... Jorge Wilserman, se os bolivianos gostam de chamar. E o jogo do Cruzeiro, que ia acontecer nesta quinta-feira contra o Deportivo Lara, foi adiado para o dia 27. Porque a Venezuela, o país do Deportivo Lara, está passando por sérias dificuldades políticas e econômicas. E isso está afetando bastante os clubes de futebol. Existe até uma possibilidade dos clubes venezuelanos mandarem suas partidas fora da Venezuela. Uma coisa triste, mas infelizmente é a realidade. Então, repetindo o jogo Cruzeiro e Deportivo Lara, vai acontecer só no dia 27. E vamos falar agora de Liga dos Campeões, pois já foram definidos as oito equipes que vão estar nas quartas de final. Já tivemos na terça a excelente vitória da Juventus sobre o Atlético de Madrid, por 4x1, com 3x0, que avançou a equipe de Turim para as quartas. O Manchester United, que goleou na terça-feira também o Schalke 04 pelo placar de 7x0 e tinha vencido o primeiro jogo por 3x0 também, avançou também para essa fase. Tivemos ontem um jogaço do Bayern de Munique e Liverpool. O Liverpool ganhou em Munique pelo placar de 3x1. Também vai estar nas quartas de final. O outro jogo que fechou foi o Barcelona, com o show do Messi, com dois gols, duas assistências. A equipe espanhola goleou o Lyon da França pelo placar de 5x1. Então, com isso, Barcelona e Liverpool se juntam ao Manchester City, a Juventus, o Manchester United, o Tottenham da Inglaterra e o Porto e o Ajax da Holanda. E o sorteio acontece amanhã nos confrontos das quartas de final da UEFA Champions League. E com essas informações eu encerro minha participação por aqui. Amanhã eu volto com outras notícias esportivas. Até lá! Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Rodrigo Neves pode reassumir a Prefeitura de Niterói ainda nesta quinta-feira. Secretário de Fazenda do Rio de Janeiro descarta a possibilidade de atraso no pagamento de salários. Estudo mostra que apenas cinco estados brasileiros devem colocar metade das crianças em creche até 2024. Senado aprova multa para empresa que paga salário diferente para mulher. Parlamentares britânicos rejeitam a saída da União Europeia sem acordo. Viena eleita a cidade com melhor qualidade de vida pelo décimo ano consecutivo. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Juliana Gonçalves. Paulo Henrique Gomes. Redação, Adriano Dias. Jennifer Dutra. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.